Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez seu Sonic não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a Sônica Eu mesma pessoal E como vocês podem ver, nós estamos nesse mapa espetacular, onde nós vamos precisar ser muito rápidos e ter pulos muito altos também Para passar eles, então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações Isso aí, e bora começar a nossa aventura Ai, eu passei direto Oi gente, eu acho que eu estou indo muito bem Ai, eu sabia que eu estava tão rápida É, você está rápida e com vários pulos Uh, uh Meu senhor amado Meu pai de Cristo Nossa, que difícil Você está aqui a checkpoint? Gente, eu não sei nem qual estágio que eu estou Pai amado Tá, já peguei os checkpoints Aonde que você está, Sônica? Ah, eu estou aqui no começo, não me acostumei ainda com essa vela Ai, eu estou tão, tão, tão triste com medo de não passar Você vai passar Obrigado, Sônica, Deus te abençoe Aê, mais um checkpoint Vamos lá, meu povo Tem checkpoint? Tem Tem um checkpoint para cada level E a gente não pode Ainda bem, né? Ainda bem Ainda bem que eu sou bom, né? Eu também, né? Não, tu não é muito boa Eu sou sim Você tenta ser boa, Sônica É diferente Não, não, não Eu sei que eu sou muito boa Uau, mais um, gente E bora lá, que nós não podemos parar Opa, lelê Cada vez vai ficando mais de intenso Ui, quase que eu caí Não cai, por favor Ai, obrigada Estou brincando, pode cair, ô, mostrenga Ah, gente Tô, onde que te fez? Ai, gente, agora tem dois pulos, dois pulos Dois pulinhos Um pulinho para frente Um pulinho para trás Dois pulinhos para trás E eu com isso, isso E eu que não te perguntei Ai, e agora? Olá Ai, senhora, olha só A pista agora tá invertida Ah, foi legal isso aqui, né? É muito louco Loucura, 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 gente Olha, Faustones Eu tô no verde Ah, eu tô no amarelo já De novo, eu já passei amarelo É outro amarelo Eu sei Tô no roxo agora Sério? Coloca aí nos comentários qual a sua cor favorita Que a gente vai dar um amei nos comentários Do green A gente vai dar vários amei pra quem comenta Eu gosto Eu gosto de várias cores Eu tô no rosa, eu também gosto de rosa Gosto de preto, gosto de amarelo Eu gosto de todas as cores Azul, rosa Blue e pink Nossa, tem um que veio numa velocidade Ai, meu Deus, ai, meu Deus Eu não posso parar, senão eu vou morrer Uh, foi Uhul Ai, que isso? Agora, ó Tem um desafio no meio, gente Que medo Eu quero chegar no final Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Ah, sério? É Você não é bom Ninguém é perfeito, né? Só é Eu, eu assim Ai, morri Você também Você já morreu 37 vezes Quarenta Não, não morri não Verdade Quarenta Quarenta vezes Eu não morri, não Tu disse que morreu 40 Todo mundo escutou Não Para de ser falsa Olha só, eu sou rápido como o Sonic Ai, não, de novo, não Descendo da ladeira da vossa vida Descendo da ladeira Ai, gente Meu Deus Ai, eu não quero encostar nessas coisas vermelhas Não Não, não Slime Slime Bola de slime Vocês gostam de brincar de slime? Eu gosto Eu também Lembra o que nós fazia? Lembro Sempre saia duro o slime E a gente comprava cola e gastava um monte e não adiantava, né? Durava um dia É Ficava depois tudo melequento Ai, todo mundo teve a fase de fazer slime, né, gente? É, eu acho que todo mundo fez, né? É, todo mundo deve ter Ah, não Ai, agora eu não posso cair aqui embaixo Eu caí de novo Novidades Ai, eu tô com raiva já Sem raiva A raiva não é um sentimento bom Esse negócio Eu sinto um negócio dentro do teu coração Dentro do curry? Ai, é do teu curry Blonde Blonde, blonde, blonde Nossa, eu tô indo muito bem, eu acho Eu também Não, tu não Uhul Gente, de Deus Pra onde vou? Onde estou? Ah, não Tá de sacanagem Eu também caí Ai, gente, eu caí no final Que vontade de chorar Chora Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto te procurar É legal essa música, né? Sim Ai, de novo Ah, cai de novo também Com raiva Ai, que raiva Não, esse sentimento não é bom Não Esse sentimento não te faz bem Não Tá bom, Sônica Tá bom, Sôneco Eu sou Sônica, o lindo Você é o Sônico 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 Tu é o Sônico Tu é o Sônico Leco, 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 leco Tu é o lepo, lepo O lepo, lepo Ai, gente, vamos lá O brilho chegou Ah, o que que tá acontecendo aqui? Pronto Que eu vou caí em direto Ai, passei Obrigado, senhor Ah, passa pra mim Não vou passar Os humilhados foram exaltados Cada um com seus B.O.s Sustente os seus B.O.s Sônica Eu sustento os meus Já é difícil sustentar os meus Eu vou te contar É cada criatura, senhor Ai, gente Ah, vai-se embora, Sônica Relaxa Tá tudo bem Ah, não Ah, não Ah, vai, vai Tá tudo bem Ah, eu vou chorar Chora Para Eu vou te dizer Não chora, bebê Ah, não tem problema É bom chorar Não é, eu odeio Faz massagem no coração Só se for no seu No meu não faz Dói bastante Sério Não dói nada Não dói nada, maluco Uh Uhul Caiu Não dá pra passar ali Eu acho que é impossível Não é não Senão não teriam feito esse mapa Teriam feito sim Porque eles não tem amor no coração É só pros bons Tu tá me chamando de ruim Ô, Florcinha Conseguiu? Não sei Vou tentar de novo Vai Eu quero ver daqui Para de olhar Porque tu é enfejosa Vai, 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 vai Aqui não é problema Vai, vai, vai Aqui é o problema Ó Não passa Passa sim Não vai Quer ver que eu vou aí Eu passo Quero Eu duvido tu chegar aqui Pois eu duvido Ó, gente Eu vou tentar Tá todo mundo morrendo Que tá indo ali Eu não sei Ô, moço Deixa eu ver se tu vai conseguir Ó, ele morreu, vice É só hora que eu chegar Ai, não vai dar De passar aqui, eu acho Ó, não vai Eu vou pegar isso daqui, ó Será que eu consigo? O que que A mola Usa a mola Usa a mola É Por favor, né Ui Foi Eu falei É, mas também Você não Ó Ai, gente Você tem que usar a mola Vou usar a mola Pra tudo agora, ó Quero ver Eu não vou passar isso aqui Eu falei Vem que eu vá lá na Na China Com essa mola Só cuidar pra não ir demais, hein Duvida não passar agora É isso aqui O senhor é meu pastor E nada me falta Ó, gente É simples Simples, simples Ó É simples É simples É simples É simples É simples É hora Estou com catapora Ai, cataporenta Eu nunca peguei catapora Você pegou Nunca peguei Ai, não pegou não Gente A sua mãe me falou Que não pegou Quem já pegou catapora Grite Eu já peguei Nossa Eu já peguei, eu acho Eu nunca É, eu já peguei Ai, gente Esse mapa é enorme Peguei até cachorro Mas agora que eu tô com mola As coisas estão mais simples Please Eu falei, né Pra você aqui com mola Você não acreditou em mim, né Acreditei Viu como eu sou esperta? Eu também tive que gastar Eu ia chegar aí Já ia direto com a mola E a palma Como? Tem que comprar? Eu compro Tu tá sem Robux Mas eu tenho mola Se eu quiser, ó Tem que comprar Robux, comprar Robux Comprando Ó, gente Agora eu cheguei no Não tem Robux Eu te falei Ai, meu Deus Ué, vim do azul E vou pro azul É um novo Ah, tá Ué Ué Ah, isso aqui é uma trollagem Que fizeram comigo O quê? Gente, esse vídeo vai ficar Comprar aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal E também Ative o sininho As notificações E é isso Um beijo Um queijo E tchau Até os próximos vídeos Vamos Se inscreva